Tá com fome, maninha? Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Presta atenção, parta um pão, passe manteiga Bote na chapa pra esquentar Banana frita em fatias Queijo calho não pode faltar Lasquinha de tucumã Espere o queijo derreter Se vai ele bem quentinho É o nosso xiz caboclinho Manja dos deuses pra você Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Que tu vai gostar Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Que tu vai gostar Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Que tu vai gostar Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Presta atenção, parta um pão, passe manteiga Bote na chapa pra esquentar Banana frita em fatias Queijo calho não pode faltar Lasquinha de tucumã Espere o queijo derreter Se vai ele bem quentinho É o nosso xiz caboclinho Manja dos deuses pra você Aprenderam como é que se faz? Muito bem! Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Que tu vai gostar Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Que tu vai gostar Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Que tu vai gostar Tá com fome, maninha? Eu vou te ensinar uma receita Que tu vai gostar Woohoo!